O que é que se pode ir buscar num jogo, o que é que um treinador pode tirar da equipa num jogo destes, onde realmente quase precisa dizer que pode ser um teste para o próximo jogo do campeonato, porque é fora do Sporting, então também é um grande, e este jogo não conta pontos para ninguém, o que é que se pode tirar, que suma é que se pode tirar de um jogo destes, um treinador que precisa de vitórias? Primeiro, dá-lhe três pontos, a mesma. Sabemos perfeitamente que não temos condições para chegar ao primeiro lugar, portanto para sermos apurados, e como tal temos que jogar com toda, possamos dizer, a determinação por fazer um bom jogo, ter um bom espetáculo, por proporcionarmos exatamente isso, por termos a ambição por ganhar, que também é fundamental, e sabermos que vamos afrontar um adversário de grande valor, é um bom teste, dentro daquilo que nós temos estipulado para a nossa equipa, acho que é um bom teste às nossas capacidades. Portanto, o processo de evolução que a gente pretende, amanhã temos que o provar, e nesse sentido é sempre melhor competirmos do que propriamente estarmos só ao nível do treino. É um jogo para competirmos, é um jogo de três pontos, é um jogo com um bom adversário, um adversário que também, portanto, que está apurado, mas penso que ambas as equipas têm muito a dizer neste mesmo jogo. É claro que gostaríamos de estar numa outra, encararmos este jogo de uma forma diferente, pensámos sempre que poderíamos chegar a este mesmo jogo ainda com alento de conseguirmos um bom resultado para continuarmos em prova, tal não acontece, mas vamos nos dignificar a nós, enquanto profissionais, ao clube, e tentarmos aquilo que há muito, está na redade, que é a vitória e há os três pontos. Portanto, era fundamental e era importante que nós conseguirmos isso. Agora, fazermos ver isto e trabalharmos sobre isto com os jogadores foi, foi durante a semana, esse mesmo sentido, o de termos a dignidade de percebermos que este jogo há sempre muita coisa a ganhar, nomeadamente para uma equipa como nós, que não tem conseguido os três pontos, não tem conseguido a vitória. Portanto, vai ser com certeza um jogo em que espero que algumas das equipas joguem de uma forma desinibida, em que poderá, e penso que ambos têm condições, ambos conjuntos têm condições para proporcionar um espetáculo alegre, um espetáculo onde possamos ter oportunidades de golo e onde possamos, como disse, tentar essa mesma vitória. Ministro, estamos a chegar aqui a uma fase da época sempre crucial, sobretudo para quem vem e depois deve ter começado pelo caso do Ministro. Já tiveram aqui um diagnóstico concreto em relação àquilo que tem em mãos com o plantel e aquilo que eventualmente precisará a partir de janeiro para poder trazer ou trazer algum passo para ele? Com certeza que estamos aqui sempre atentos a essas evoluções e aquilo que nós eventualmente precisamos. Este é um dos trabalhos que temos que fazer com muita atenção e, portanto, naturalmente estou preparado e estamos preparados para hoje, se tivéssemos que decidir, saberíamos exatamente aquilo que tínhamos que fazer, ou seja, o que pretendíamos para este grupo de trabalho, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, agora não vamos falar muito sobre isso, como é óbvio, temos ainda muitos, pelo menos mais dois jogos para realizar e, portanto, a seu tempo falaremos sobre essas situações, mas é verdade que, como é óbvio, como responsável que sou e atento que estou, se tivesse que o definir, já faria-o com toda a naturalidade. Este jogo, sabendo que a vitória não altera qualquer situação, isso pode, de certo modo, também libertar um bocadinho os jogadores, jogarem sem aquela pressão que têm jogado e puderem soltarem-se mais e mostrar um resultado diferente, ou pelo menos um resultado diferente do que a gente tem que esperar. Nós procuramos, é fundamentalmente, um resultado diferente, eu penso que em termos de, ao nível de, pronto, inexibicional e também ao nível da capacidade de, de atitude, de entrega de todos os atletas, eles têm feito isso, não é, não é por essas, não é por essas vertentes, possamos dizer, que não temos conseguido vitórias, porque se repararem, nomeadamente, nos jogos em que cá estive, tivemos sempre muito perto de conseguir, agora falta sempre algo que, talvez, com maior tranquilidade conseguiríamos, e isso acontece quando existem, nomeadamente vitórias, portanto, o estado anímico, a confiança é determinante para os bons resultados, e, portanto, este jogo passa um bocado por esse tipo de processo, a vitória dá confiança, e, e nós, nós todos, estamos a precisar dessa mesma confiança. Este é o próximo jogo, o próximo jogo é importante o quê? Ganhar. Isto, isto é fundamental para uma equipa que tem, como é óbvio, dificuldades, ou esta época ainda não conseguiu, seria extremamente motivador que conseguisse-me, nomeadamente, dessa mesma vitória. E acredita que esta vitória pode ser o clipe que está a faltar? Eu penso que sim, aliás, nós, nós, eu, vocês, todos nós percebemos e sabemos, com experiência, a grande experiência que temos, que só com vitórias é que realmente as coisas se conseguem, se ultrapassam, uma vitória dá logo um alento completamente diferente. Isto já nós dizíamos, já quando jogava, que quando nós ganhámos o outro dia, estávamos logo, Alex, para sair à rua e para cumprimentar todos os amigos. Agora, quando perdemos, temos um bocado de dificuldade, porque encaram-nos de uma forma completamente diferente. E este estado de espírito tem que ser invertido, tem que ser invertido. Nós temos que olhar e percebermos que somos capazes, que temos condições, que não somos, somos, não somos, muitas vezes, isto que estamos aqui a fazer. E já poderíamos ter conseguido. E vamos conseguir, nós vamos conseguir. Nós temos que ter a confiança de que nós vamos inverter estes resultados menos positivos.